A hora em pensamos sua mesa que se chama Psicoanálise, artes plásticas, literatura, psicoanálise. A hora em pensamos sua mesa que se chama Psicoanálise, artes plásticas, literatura, psicoanálise. A hora em pensamos sua mesa que se chama Psicoanálise, artes plásticas, literatura, psicoanálise, artes plásticas, literatura, psicoanálise. A hora em pensamos sua mesa que se chama Psicoanálise, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas. A hora em pensamos sua mesa que se chama Psicoanálise, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas, artes plásticas. Manifestando nossa admiración hacia aquel que, con só o batir de suas alas, pode levarse mais allá do abraço inexorable de la Tierra e de sua lei de gravedade. Se trata justamente de extender un poquito mais algo que nos haga soñar com uma ruptura de o que nos faz repitir ou sentir que vivimos encadenados. Talvez por isso pagamos nossa entrada ao teatro da vida, para ver a ese bailarín que imitando a Ícaro em seu salto nos faz sentir por um instante que essa lei de gravedade queda em suspenso. Trama inexorable. Não podemos impedir que o outro fale, que seamos falados, mas sim podemos mudar, arriesgar esse salto para ir um pouco mais allá do esse inexorable anhelo do humano de não ficar atrapado nesse destino que chamamos convulsão à repensão. Como fazer? pergunta Érica por excelência do psicoanálise. Se trata de perder aquelas vozes que apartem do sujeito da creação, dado que não é o mesmo criar um síntoma como um dolor de cabeça que criar um chiste. Poderia começar por plantear a íntima, estrecha e intrínseca relação entre o psicoanálise e a creação ou o arte, que está dada e planteada desde os inícios mesmos do psicoanálise. Poderia chegar afirmar que a teoría mesma do psicoanálise comienza quando Freud apela à tragédia de Sófocles, Edipo Rey, allí onde logra uma primeira intuição de uma forma universal, a partir da qual pode transformar um corpo do doutrinário os achados fragmentários de sua experiência. E se bem que o psicoanálise aspira e não deseja colocá-se sob a égida da ciência, aparece a creação e o arco. Não me interessa que o psicoanálise seja aplicado. Me parece uma rama bastada que reduz e degrada tanto ao psicoanálise como àquilo que o que explica, em tanto trivialidade sem concepção de fazer-se. Mas me importa essa espécie de construção primeira que permite passar de a singularidade a uma espécie de universal, conceitualizado e, porém, transmissível. Há outra relação entre o psicoanálise e a creação. O psicoanálise é um saber-hacer, igual que a ser poético. Um saber-hacer que se extingue o síntoma por a interpretação especifica a verdade como poética. Sesgo interessante e novedoso. A verdade não somente como revelação, que é a consideração clássica da verdade, mas também como alegria, como no-olvido. Em Dizamblão, Lacan já havia afirmado que a interpretação não revela a verdade, mas que a desencadena. E em Mizzou, a ver que a verdade não se reduz a sua costada de revelação ou desocultamento. A verdade implica consequências. Contemplar um quadro, uma escultura, ler um poema, ouvir música, sabemos que tem efeitos no corpo. Ele se desmoviliza na contemplação, se agita, se baila, se lora. Em qualquer caso, o leva irresistivelmente a trascender as coordenadas temporospaciales em que se ubica, transportado em outro lugar tão lejano como irrepresentável, tão cerca como extranjero, excriável. Encuentro de um objeto que parece contener um mensagem que proviene de um mundo que desconocemos. Obscuramente percibimos que esse mensagem nos está destinado, aunque sua opacidade nos inquiete, nos interroga, nos apreça, nos cuestione. O grito silencioso como a belleza mórbida do grito de Munch. Os olhos mortos de parábola de los ciegos de Peter Bluere. Os sonidos desgajados de Chip Baker. Os ceráculos negros de Vallejo. Os oscura amenazas que não alcançam a ter forma em casa tomada de Cortázar. Os desesperados e soledades de Alejandra Pizarri. Os umbrais de imensidade deixamos onde termina o mundo. E então somos mirados, leídos, escutados, absorvidos, por uma imbidura que desdibuja nosso mundo. Puntos sin luz en el cuadro, sonidos desgarrados de la melodía, palavras que se desprenden de um texto, Nevermore, the Lord, en o cuento, como escreve Poe, en a cadência da palavra que se vuelve música. Son a raiva de um Deus, como dirá Lacan, mas não de um Deus com furo, que no espaço de sua ausência criará a paixão de um oficiante ateu, a quem se aventura nesse desconocido território, só o espera a ofendade e o misterio. Aventura do artista a que sua obra nos indica. Llevamos de um só golpe a a vacuidade que sostén, mas que também quebra o universo das representações em que vivimos. Revelar o mundo como um mundo de nomes, ambas e de coisas. A função paterna faz de letra borde, de la letra borde e frontera. Por um lado, as letras são articuladas como textos em que se lê, como em que se escreve, como em que se escuta, e se sometem a lei significante. Temos dois caras de a creação e o arte. Allí se condensam, ao dizer que o psicoanálisis, goce e proibição, goce e ruptura. As estruturas psíquicas se despliegan em um rasgo que vai entre estes dois extremos. Assim, justamente, a creación proporciona um modo de reacer o recorrido, de contactar com o que foi o corpo antes do significante, de detenir-se no umbral de um mundo innombrable. Freud disse alguma vez que se tivesse que definir a sua creação em uma palavra, ela seria o inconsciente, porque para ele, o inconsciente era a expressão tanto ou mais articulada que a própria consciência. O arte, quando é arte, e não o exceleiro, e o psicoanálisis, são um intento de desaceler o sentido cristalizado, de conmover esta rotina que nos agonia, que nos aparta do gosto por a vida, propicia que o sujeito, que até um rato antes veíamos claro, advierta suas opacidades. Em fundo deste sentido está o objeto A, e isto é da estrutura, que o mundo que cada um de nós habita está condicionado por esse intervalo de goce ao que estamos aclados. Sabemos que a partir de Freud a verdade se aposta em questão. E sabemos, como Freud lhe diz, lhe cito, que se trata de que o enfermo, assim dizia Freud, haga a assunção da parte do objeto de sua própria história, na medida em que ela está constituída por a palavra dirigida a outro. O inconsciente não é tanto profundo, sino mais bem inaccessível a a profundização consciente. E dizia que no é inconsciente, e eu amo. A interpretação, então, deveria ser subida, tiende a borrar certos sentidos do sujeito que se apreende. Apunta a mostrarle, a partir de seu próprio relato, que seu síntoma, digamos, sua enfermedade, não está em relação com nada, desanudada de todo sentido, e, em todo caso, por isso mesmo, há novos sentidos pausíveis de ser criados. Então, toda a história, o momento inicial de a transmissão de um saber, é sempre uma história. Humberto Eco disse algo que me parecia muito gracioso, e o queria compartilhar. Um chico que pergunta a sua mamã, que é um tigre, se a mamã não está louca, ou não é professora de teologia, não lhe vai dizer, é um felino do ordem dos mamíferos. Ele vai dizer, é uma bestia grande, que parece um gato, pero amarillo e com rayas negras, que anda por a selva, e quando encontra um homem, o destroza e se o come. Um pouco fóbica a mamã, mas, 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 então, desde os inícios, está planteado o valor do mito, tanto ficcional como creación, mas, 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 refleja uma relação com a verdade que não poderia expressar de outra maneira em certo contexto cultural, por exemplo, o complexo de mito. Então, que para qualquer sujeito há um primeiro par de significados, S1 e S2, onde o sujeito se institui e se aliena a partir desse primeiro par. Não há sujeito fora do campo do outro que o funda no seu ser. Então, os sujeitos se alienan ao inscribirse no significado do campo do outro, aunque no segundo movimento pode liberarse do efecto afanícico previo. A definição de síntoma como metáfora implica não só uma substituição significante, mas também uma fixação, que é de voz. Em este sentido, poderíamos dizer que Lacan vai ubicar o objeto A para poder dizer que há algo de real em um fantasma e sostém que este sempre vem ao mesmo lugar para o sujeito. Algo assim como que um tenta escapar e a volta da esquina se encontra na convulsão e na repensão. O sujeito se encontra sempre detenido no objeto. é assim que este objeto é constante e fixa ao sujeito em uma fixação que Freud chamará funcional. Em este sentido, Lacan, ele de Tudy, vai dizer que se trata de sair das ficções de la humanidade de la humanidade parecer ficção com x, que é um francês ficção, que vem de ficção como ficcional e ficção de fixer ou fixar. para mostrar que estamos fijados e ficção de essa história hecha de palavras que não constituiu. para terminar, pode dizer que não há verdade absoluta mais que a través de ficção, porque a verdade não pode dizer toda. então se trata de ler e de ler a letra. A única ciência válida é a ciência ficção, este Lacan. mas que todas as verdades são relativas, sim há uma verdade que é absoluta. E é absoluta aqui e em todos os tempos. Querem saber qual é? Superman, é claro que é. E esta verdade não aceita nenhuma classe de desafios nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. Tanto o Papa, Bergoglio, Francisco, Pio, Sexto, qualquer, o El Dalai Lama, podem passarem anos discutindo se Jesus Cristo é o Hijo de Deus, mas se estão informados de literatura e cómics, ambos têm que admitir que Superman é Clark Kent. Quer dizer que, a diferença de outros objetos, sempre será o agente de suas acções. Por isso é verdade aqui e até o fim dos tempos. então, planteo, se há obras, e nisto digo, se há obras de la creación, pero também digo obras respecto do psicoanálisis, em que se unem o início e o final, como plantea Lacan, que o final está determinado por a abertura do princípio, como no ajedrez, veamos como le podría ir mal a un tal Dante Alivier que comienza la divina comedia dizendo, en medio del camino de la vida errante, me encontré en una selva oscura, algo que no suele suceder a los parlantes seres, e depois termina o último canto do inferno dizendo, salimos então a ver as estrelas, pregunto, na travesía de cada análisis, como uma creación, não se trataria acaso de que ao final o sujeito possa saber fazer algo diferente com o que o mesmo que iluminosamente o fijaba para terminar, um, não escreve para dizer o que sabe, mas para chegar a saber o que quer dizer. Deus mueve ao jogador e este a peça. Que Deus detrás de Deus a trama empiece, por isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora passo a palavra a Manalina que é presidente da Faculdade de Psicologia. Que é docente. Docente. Antes de poner o presidente. Miembro da Asociación Psicanalítica de Uruguay. dais la palavra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. do psicoanálisis. E nesta mesa em particular o que puder ser artes plásticas literatura e psicoanálisis. tal vez esta última dupla literatura e psicoanálisis pudiera ser la que a mí más me ha convocado a lo largo a lo largo de ciertos escritos que he tenido en esto. Bien. Entonces, pero no me voy a detenar solos. Trataré entonces el entrecruzamiento en esta jornada de la literatura, el psicoanálisis, intentando una puntada pronto con las artes plásticas, en esta jornada llamada La historicidad no es lo que se espera. Caso, ficción, poesía y psicoanálisis. Hace unos años un cineasta uruguayo joven, Guillermo Casanova, llegó al cine un cuento de Juan José Morosoli, un escritor de La Valleja, minuano, ¿verdad? Para vosotros. El nombre del cuento es El viaje hacia el mar. Me interesaba transmitirles cómo se puede transponer de un arte a otro ciertos relatos. Bien. El viaje hacia el mar es el nombre de un cuento de Morosoli, escritor uruguayo, que retrata con fineza aspectos de la vida diaria, cotidiana, de la gente del interior de nuestro país, del uruguayo, siendo llevado a guión cinematográfico en una película por Guillermo Casanova. El diálogo se entabla en un bar, en un bar cualunque, en un bar cualquiera, cualunque, como bien podría nombrar un fardo, como lengua menor, que utilizo yo para transmitirles, un bar cualquiera. Creo creo que en psicoanálisis los analistas no debiéramos olvidar, desconocer cuánto de un análisis transcurre, discurre y por tanto se inscribe, se fija con palabras en lengua menor. Diálogo entonces entre un moderador de un pueblo y un merodeador desconocido, un extranjero, un inquietante, desconocido que llega al bar y dice, preguntan, ¿no? ¿Qué puede hacer ese día allí en el bar? Los que suelen parar en el bar, los parroquianos, lo incitan a convidar con una, con una bebida a pagar la vuelta y le dicen, por acá se dice que es mala suerte tomar solo, beber solo. Por lo que el desconocido pide entonces que le sirva una copa en la mesa en torno al cual ambos se sentarán a tomar y a conversar sobre ese día especial en ese pueblo en que el parroquiano le dice, nos vamos de viaje, nos vamos a conocer el mar. El forastero le pregunta, ¿a qué playa va? Y con ese flojo asombro que porta ligera la ignorancia, le devuelve la pregunta, el parroquiano le dice al forastero, al extranjero, ¿cómo? ¿Hay más de una playa? ¿Pudiera ser esto? que tensa y hay que soportar esa ignorancia, ¿no? De no portar con rígidez un no saber. El foráneo se sorprende, ¿no? Doble sorpresa que se desencadena en el juego dramático y asimétrico de lugares entre un saber y la ignorancia, rotando las posiciones de ambas, en ambas posiciones, respecto a una verdad. Entonces, el extranjero le responde, claro, hay más de una playa, ¿no conoce el mapa? ¿El Uruguay no lo conoce? ¿El mapa del Uruguay no lo conoce? El poblador dice, bueno, no todo. Y sigue, acá, como me ve, yo conozco muy poco, ¿sabe? El que ha caído al pueblo le dice, en la costa uruguaya está llena de playas. Hay playas de todo tipo, playas con rocas, playas sin rocas, playas de arenas blancas, anchas, con dunas, otras playas que son angostas y otras largas. El cuento continúa cuando el extranjero se va a subir al camión en el que viajará a conocer el mar. ¿Qué hace usted acá? Le preguntan cuando él quiere subir. Frente a tamaña interrogación a la que se ve sometido el desconocido, el escritor, el minuano, Morosoli, le hace decir al personaje, los acompaño a ver el mar. Sigue sobre la mesa el conflicto respecto a la ignorancia. Pero, ¿para qué va a querer usted subir al camión si usted ya lo ha visto al mar, ya lo conoce? Ignorancia que puede tornarse docta, dado el conmovedor remate. Es que quiero ver cómo ustedes lo van a ver, lo van a conocer. Bueno, me parece muy revelador de esta transposición, ¿verdad? Del arte y del psicoanálisis de las posiciones y de las ficciones que tratarán de dar cuenta de algo, de la cosa, ¿verdad? De cada quien y de cada uno. Bien, desde el psicoanálisis la sesión transcurre en una atmósfera, en un escenario, en un tiempo y en un espacio que le son propias. Bueno, eso ya aconteció. Lo que queda es un resto. ¿Para quién? Para el psicoanalista. Y para el psicoanalista sería la marca de ese caso. Es lo que a él le resta. O lo que a él le resta sería tomarlo por alguno de sus agujeros, lo que no cierra, lo que Freud de pronto llamó non-liquid, lo que no va a quedar cerrado, tomar alguno de esos agujeros y ver qué produce el analista con eso. Entonces, no se tratará de hacer caso. Entonces, no hacer caso. Esto tiene un juego de palabras en castellano que no hacer caso es no obedecer, ¿verdad? Y tirar de la piola de la no obediencia del caso a las generalidades que intentarán amargarlo, grandes estructuras, grandes lenguas, ¿no? Bien, entonces, no hagamos caso, no hacer caso. La producción de textos en psicoanálisis como praxis se desplegaría en relación a esa distancia entre lo acontecido en aquella puesta en escena, puesta en acto de la transferencia en la sesión y lo que de ello resta para trabajar porque queda perlaborando. ¿En quién? En el analista. Praxis, aquí está mi amigo Alberto Moreno que nos ha enseñado tanto de esto, praxis porque altera a la vez con sus efectos a ambos, al analizante y al analista. pero en todo caso, a la hora de la escritura de un caso, quien se hace cargo de esto es el analista que decide escribir. Estaríamos escribiendo entonces sobre los restos, sobre la marca del caso en el terreno, ahora sí, claro, de la ficción. La ficción como construcción que consistiría no en hacer visible lo que no lo será, sino en hacer ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible. Fronteran con las artes plásticas. ¿Cómo ficcionar esa invisibilidad de lo invisible? El caso es entonces una construcción sostenida entre luces de iluminamiento o iluminación y líneas de opacidad. No hacer caso sería no componer la universalización del fenómeno, sino atravesar con algunas texturas, textos, la opacidad del caso. ¿En qué se resiste? ¿Verdad? A ser comprendido. Será, por tanto, siempre un caso a caso que sostendría con la letra la línea y la luz. Esto la acaba en el seminario 11, yo lo entiendo así, nos propone pensarlo con el concepto de anamorfosis, ¿Verdad? Cuando, frente a un cuadro, por ejemplo, los embajadores, ¿Verdad? u otro. La convergencia de líneas de luz, de oscuridad y el observador convergen para que veamos algo que a priori no está, no es visible, ¿Verdad? Pero que con cierta construcción podríamos o haríamos el intento de comprenderlo, de hacerlo comprensible. Freud trata y analiza en dos de sus cinco casos clínicos textos, ¿Verdad? No son casos de Freud, son textos. Uno es el de Juanito, a través de lo que el padre, Max Graff, le va relatando. Y otro es el caso o el análisis de un texto, las memorias de Schroeder. Entonces, Freud ya nos mostraba, ¿Verdad? Que puede haber una línea de ingreso del caso a través de un texto literario. Bueno, en el caso de Schroeder, tan particular como lo fue. Bien, hasta ahí el no hacer caso para poder levantar, descubrir lo singular de cada caso sobre el que queramos pensar, ¿No? Pero esto nos lleva a que no hay caso. Y otro juego de palabras en la lengua castellana que cuando decimos no hay caso es como que, bueno, algo se nos resiste al punto de decir pero no hay forma o no hay otra forma de atravesar algo, ¿Verdad? Los restos de la letra insisten en rearmarse, en armar una trama textual. ¿Pero por qué? O mejor aún, ¿Para quién? Creo que la consistencia y la insistencia imaginaria y simbólica se relaciona con la transmisión. En cuanto al analista se ve impedido, compud, 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 urgido a dar sus razones, conformando, por tanto, una comunidad de oyentes. Esto me parece sumamente valioso de por qué nos reunimos, por ejemplo, en torno a estas jornadas a pensar estas cuestiones. Porque, bueno, habrá comunidades de oyentes que nos ayuden en su transmisión a pensar, a seguir pensando. Bien, todo caso es entonces inédito. ¿Cobra su valor por lo novedoso? ¿Cobra su valor más por lo no dicho hasta entonces? ¿Cobra valor por lo que levanta y contradice que por lo que ejemplifica? Esa contienda, eso revulsivo del deseo ¿de quién, verdad? Bueno, de la comunidad de oyentes, de los analistas de decir, de tener que decir algo y de imponerse en su decir, en su mostrarse, eso es lo que hace caso y no caso a la vez. Eso es lo que hace caso y no hace caso entre la literatura y el psicoanálisis a la vez. Muchas gracias, profesora Valadria. y ahora pasamos al trabajo de Sonia Ponte que es psicanalista de la Escuela de Psicanálisis del Campo Latoriano, profesora del programa de Psicanálisis de Saúde y Sociedad de la Universidad Veiga de Almeida del Río. Sonia tiene un trabajo ya de algún tiempo pensando de la relación de Psicanálisis y art y escribiendo y mucho preocupado en la discusión de la escritura también, ¿no? Trabajo sobre la flor y paso a la palabra de la Escuela de Psicanálisis y de la Escuela de Psicanálisis 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 penso que a maioria debe saber uma grande artista que trabalhou com artes desde os nove até os 99 anos e eu comecei a ler, estudar Luiz Bourjois por causa de uma pesquisa sobre a constituição do corpo para a psicanálise em Lacan. Essa artista, ela tem um corpo como referência especial para sua arte, esculturas, pinturas, instalações. Ela, ao longo de toda a vida, a longa vida, declarou em cartas, entrevistas, cito, meu corpo é a minha escultura, e minha escultura é o meu corpo. E ainda, minha arte é a garantia de minha sanidade mental. Vou mostrar algumas obras que eu escolhi, ao som das sonatas interlúdios para o piano de John Cage. O som das sonatas interlúdios para o piano de John Cage. O som das sonatas interlúdios para o piano de John Cage. O som das sonatas interlúdios para o piano de John Cage. O som das sonatas interlúdios para o piano de John Cage. Uma das sonatas interlúdios para o palco de John Cage. A relação peculiar dessa artista com seu corpo que se explicita em dificuldades com a sua imagem, seu eu, sua posição sexual e modos de gozo é criada e recriada em seu fazer artístico e, a meu ver, pode trazer luzes para uma melhor apreensão da constituição do corpo no espelho. No início dessa pesquisa eu fiz as seguintes perguntas. As características da produção artística de Bourjois denotariam um acidente no estádio do espelho, falariam de uma vacilação nas suas referências egoicas ou identificatórias que permitiriam ao sujeito dizer, eu sou um eu. E que lugar o outro, voz e olhar, teve nesse processo? Em RSI, Lacan volta a falar do espelho e traz também, mais uma vez, o pequeno filme que lhe foi oferecido por Gene Obrin. Neste filme, uma menina ou menino está em frente a um espelho e tapa com uma das mãos a região genital. Lacan comenta, cito, Capitei, então, um gesto que representava o corpo capturado em sua unidade. De prematuro e sem coordenação, faz-se um corpo que a criança domina. Isso não ocorre com os animais que já nascem maduros e não experimentam alegria no estádio do espelho, a que denomino júbilo. E continua, A erisão sob a forma de um gesto, a mão que passa adiante, a erisão do que seria talvez um falo ou sua ausência, um gesto que nitidamente o retirava da imagem. Lacan ainda observa que a experiência de júbilo ocorre quando a criança se volta para aquele que a segura, que representa ali o grande outro, esperando que ratifique com seu olhar, em ou se não dizer, o valor dessa imagem. Mas, para que o objeto seja percebido como bom ou belo, é preciso que a ele seja transferida a qualidade de objeto A, objeto causa de desejo. No gesto de tapar os genitais, a criança nos leva à referência de que o objeto A se apresenta como causa de desejo enquanto encoberto pelo imaginário. Mas pode também se apresentar como estranho, desconcertante, como causa de angústia, como talvez o seja neste filme, provocando então o gesto da criança. A imagem no espelho é o eu ideal, ideal, formado pela imagem do outro, que lhe dará unidade, constituindo o eu. A mãe ou um outro pequeno outro podem e devem ocupar esse lugar de meu ideal, imagem admirada, idealizada, com a qual também se rivaliza, mas que será um modelo buscado, talvez pela vida toda. No final do égico, podemos encontrar o ideal do eu e o super eu, configurando posições diferentes para os sujeitos. Aquela em que se vê amável e outra em que se percebe julgado e punido. O super eu pode ter aí um papel de aniquilamento. Quem não conhece isso daqui? Essas duas instâncias correspondem a duas figuras do pai, o pai atípico e o pai de Tóquio e Tauquio. Marie-Claude D'Ambord, que se dedicou ao estudo da melancolia, considera que é possível perceber que esta está assentada sobre o modo de deserção da parte do outro em relação ao sujeito do estado do espelho. E isto, segundo a autora, provoca uma ruptura, ou um desapego deste em relação ao outro, antes mesmo que se instalem as relações de objeto com seus efeitos sobre a constituição do corpo. Sabemos que Bourgeois não é uma melancólica. No entanto, vejamos um recorte de um filme que me parece bastante elucidador de suas dificuldades com seus outros, com seu eu e com seu corpo. Ele sobe, leva dois minutos e meio, se quiser repetir com o som. Um, então, vejamos um recorte de um filme. Com licença, Estou no meu trabalho. O dia em dia, o dia, o dia no dia. O dia em dia, o dia em dia, o dia em dia. O dia no dia está se levantando. O dia em dia, o dia em dia. O dia em dia. E aí, o dia em dia. A CIDADE NOVA 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 De repente Lo comprendí Escribe Freud El 6 de septiembre De 1901 Después de haber visitado En Roma El Moisés de Miguel Ángel Catorce años más tarde Le dirá a Ernest Jones En el asunto del Moisés Me voy contradiciendo A mí mismo De nuevo Aquel viaje a Roma Será el primero de Sales Y se refiere a él Como a un sueño Largamente acariciado e a um momento culminante de sua vida. Em 1912, volta à Estatua e se passa três semanas estudiando-la. Frente a ela, empreende um trabalho de observação, que bem poderíamos chamar clínico, sostenido e persistente, que não só implica ensaiar a observação, elaborar e desechar interpretações, confrontá-las com as de outros e voltar a observar, mas também a dibuja. Se declara um profano em questões de arte, tentando de compreender os efeitos que lhe provoca a Estatua, entrega-la a uma experiência. Interesado mais por a intensidade da atração que sente, que por as propriedades formais e técnicas da escultura. Desconhe e se apaixona por saber que motiva essa emoção. Explicita seu interesse aludindo a uma disposição racionalista, ou talvez analítica, que não permite passar por alto a necessidade de abordar conceptualmente aquela emoção a que adjetiva de impressão violenta. O texto de Freud pode lerse como um registro de três momentos diferentes. O primeiro é dado por o efecto da mirada furiosa de Moisés e a identificação de Freud ao povo judio, que adora o cerro de ouro. Se ubica como destinatário da mirada de Moisés, um filho que se avergüenza ante a mirada do padre. O cito. He tratado de sostener a mirada despreciativa e colérica do héroe. Muitas vezes me deslizé a botadillas, como se eu mesma fosse um dos quais ele dirige sua mirada. Esa canalla que não pode manter nenhuma convicção, não tem fé nem paciência, e se alegra se lhe devolvem a ilusão dos ídolos. Como efecto de seguir um método de estúdio que não deixa de ser alguma espécie de indagação sobre si mesmo, Freud vence tanto o horror como a fascinação inicial. Um segundo momento, se trataria de lima, saber o que é o que lhe atrae tanto da estatua. Su hipótese inicial ajuda ao propósito do artista, mas entende que este desciframento não é possível realizar-lo únicamente por um trabalho intelectual, ao que, sem embargo, se entrega de maneira rigorosa, compilando as diferentes interpretações realizadas por estudiosos e historiadores do arte, como Grim, Todde e Morelli, entre outros. Leer o escrito por Miguel Ángel não é só conhecer o final do Renascimento e o anuncio do barroco na obra de este escultor. Su método de trabalho se baseou na observação directa da obra, tal qual propunia a Escola Vienesa de Historia do Arte, bajo a influencia de Morelli, o que implica realizar uma leitura de detalhes e indicios e um procedimento riguroso de argumentação, comparación e descrição. Leer a estatua como um texto. Os detalhes observados meticulosamente nos llevan a interpretar da seguinte maneira. Primeiro, Moisés não está levantando-se, se não contenindo a sua vida. Segundo, entre as tablas da lei e a barba há um movimento da mão que expressa o gesto captado por Miguel Ángel. Terceiro, tablas, barba e mão são os três detalhes da escultura que se transformam em as evidências que sostén a sua interpretação. Para Freud, o gesto de Moisés não seria um anuncio, como o é para a tradição da história do arte, que, seguindo o texto bíblico e centrándose na furia, na terribilidade que se desencadena quando Moisés vê a seu povo entregado à idolatria, interpreta que vai levantar-se. Por o contrário, propõe uma conjetura sobre o que pudo haver sucedido. Ah, o que vemos é o final de uma secuencia que começa com Moisés sentado, mirando hacia o frente, sujetando as tablas com a mão direita. Um ruido lhe teria chamado a atenção. Gira a cabeça para a esquerda, vê a seu povo adorando o cerro de ouro e se enfurece. Toma a sua barba com a mão direita, realiza o gesto de levantarse, mas se frena, domina as suas paixões e se senta. Ao notar que as tablas resbalam e estão a punto de caer, seu braço direito retrocede até sujeitá-las contra o corpo. E na sua retirada se lhe queda enredada no dedo parte da barba. Moisés não está a punto de levantarse, mas que, havendo dominado seu primeiro impulso, concentra as suas forças em resguardar as tablas da lei. Como argumenta Freud esta interpretación? Por um detalle em relação a as tablas. E o cito. Se se lhe aspira com maior atenção, se descubre que o borde inferior das tablas tem outra forma que o superior. se inclina oblicuamente hacia adelante, o borde superior termina em linha recta, o inferior em cambio muestra em sua parte anterior uma salência em forma de cuerno. E com esta salência justamente toca as tablas do asiento de pedra. Freud, então, se pergunta, tal qual hubiera hecho Morelli, que coisa pode significar esse detalhe por o demais reproducido de maneira errónea em um gran calco de yeso da coleção da Academia de Arnes Plásticas de Viena. O cuerno, no bordo das tabelas, corresponde à parte superior do escrito com a que as tabelas estão voltadas ou puestas cabeça abaixo A interpretação de Freud aponta a reconstruir os movimentos previos de Moisés Reconstrução feita a partir de indicios mínimos A posição da mão em relação à barba A posição das tabelas apretadas embaixo do braço esquerdo Indicios que lerá mais como huellas de o ocorrido que como anuncio de o porvenir A mão direita de Moisés faz um movimento em três tempos Que Melenot lê como uma dança e chama uma escritura coreográfica de Freud Primeiro está abaixo, a altura da naida direita, e sozinha as tabelas Depois se levanta, vai à esquerda e se hunde na barba como se se volteara sobre seu próprio corpo Finalmente se retira hacia a direita, levando-se com o índice externo de um importante cordão esquerdo de la barba A guirnalda de la barba seria a huella deixada por a mão em seu movimento de retiro Este detalhe le faz signo a Freud Que construiu uma hipótese interpretativa a partir do mesmo, descomponendo o movimento Assim, Freud se desmarca de os historiadores do arte que se apoian na observação E não em isso que se escapa de ela Apoiando-se em Julia Cristeva, Daniel Arás se pergunta se o gesto do índice é um signo E critica a Freud que lê a escritura como representação de um personagem real e não como escritura Com seu próprio linguagem Ao respeito, Meleno señala que, tomando-lo como um corpo real Freud trata o índice e sua anomalía como um síntoma Freud não se ubica como observador de uma estatua Está mirando o doble de uma pessoa Não está frente a um imóvel que vai cobrar movimento Sino frente a uma série de movimentos que foram fijados por a escritura Não lê a escritura como os profetas quando anunciam Sino atrás como os detectives A mirada cambia de direção, metodicamente Superadas as ganas de ouvir, Freud se deixa guiar por eleva E a mirada se interessa por uma parte do corpo Toma os detalhes mínimos como huellas que permitem ler o que sucedeu antes e encadenar Vestigios de algum acontecimento anterior que podem ler-se como uma escritura de o sucedido Didi Huberman, filósofo contemporâneo e historiador do arte e um grande teorizador da imagem Plantea que ante uma imagem, seja antiga ou contemporânea, presente e passado Não deixam de reconfigurá-se Lo cito Esta imagem só deviene pensável em uma construção da memória Quando não da obsesão Ante uma imagem, temos humildemente que reconhecer o seguinte Que provavelmente ela não sobreviverá Que ante ela somos o elemento frágil, o elemento de paz E que ante nós, ela é o elemento do futuro O elemento da duração A imagem, a menudo, tem mais de memória e mais de porvenir Que o ser que a mira Onde a cita Michel Scheper, em Sherlock Holmes, ou o caso do Dr. Freud Realiza um rastreo das pistas ofrecidas por o mesmo Freud Vai dizer que Morelli, citado como maestro em localizar e observar os detalhes Estaria seguindo o que chama o método de Sadi A profecia retrospectiva Cuja influência pode rastrear E seu trabalho em paleontologia Em Edgar Allan Poe e sua creação de Dufene Cuvier dizia que uma só lua pode proveer ao observador de informação sobre os dentes, a quejada, as vértebras, etc. Del animal que recién passou por um lugar Em la novela de Voltaire, Sadi É um héroe enamorado que dá uma descrição detallada de um cabalho que nunca viu E de dulce por suas huellas A marca de las cerraduras le suma el polvo de los árboles barrido por la cola del caballo Las hojas caídas desde cierta altura, el roce de una vida en una piedra Freud seguirá Morelli explicitando que su procedimiento está muy emparentado con la técnica de psicoanálisis Dice, também este suele colegir o secreto e escondido Desde uns poucos rasgos menospreciados ou não advertidos Desde a escoria Refuse de observação Morelli se base em observação dos detalhes que são transcendentes Mas de os quais poderia inferir uma singularidade Dice que como a maioria dos homens que falam ou escrevem Têm hábitos verbales Usam involuntariamente suas palavras ou frases favoritas Casi todo pintor tem suas próprias peculiaridades Que escapan de seu controle e se manifestam sem que ele se dê conta O linguagem que implica o desciframiento da huella É por natureza metonímico Porque é, de la parte a todo, do efecto a causa E por isso realiza o que Peirce chama abducção A inferência que vai desde os efectos a a causa E inferir é producir conjeturas Um terceiro momento no trabalho de Freud Seria o da escritura do ensaio São vários os pontagens que podemos identificar a partir da leitura do texto O primeiro é que três versões de Moisés se sucedem O personagem bíblico que Freud encontra Que não coincide com o de Miguel Ángel E o Moisés de Freud Por outra parte, o ensaio é produto de um montagem de textos, fotos e dibujos Al texto que propone não bastam as palavras Necesita uma acolhatura Por um lado carga o texto com as imagens Por outro, essas imagens o alivianam ajudando a compreensão de quem lê O artículo inclui quatro dibujos da estatua solicitados a um artista Assim como também fotografias Freud recurriu a vários dibujantes para pedir os bocetos Pero não ficava conforme com o que recebiam E simplesmente aceitou uns que estão incompletos Pero sua sucessão descompõe os movimentos E como anota Melenot O efecto de estes detalhes produz um distanciamento do original Como se Freud, com seus dibujos, se alejara da estatua e fabricara uma nova Gubrich Simitis indica que em as provas de texto Se encontra um dibujo que foi rechazado por Freud Que mostra a estatua em seu conjunto E a Moisés, sostenendo sua barba e inclinado hacia adelante Freud toma posição no montagem Para deixar de ensinar algo sobre sua própria história Um texto escrito por mano e cincel sobre uma grande roca de mármol Passa a um texto escrito com tinta sobre papel Com Billy Huberman, quando as imagens tocam o real Diremos que seria uma enorme equivocação O querer fazer da imaginação uma pura e simples facultade de desrealização Rilke escrevia sobre a imagem poética Se arde, é que é verdadeira O que com Barthes na câmera lúcida podemos chamar o puntum da fotografia Esse detalhe que nos punta, nos pincha em uma imagem Um último montagem surge de o que Melenot chama Um texto escrito a quatro mãos Para referirse ao ensayo de Freud A mão do gesto apasionado de Moisés A mão do Miguel Ángel A do artista que dibuja por encargo de Freud E finalmente sua própria mão dibujando A que cabría ligar uma quinta Já seja esta de Moisés ou do mesmo Deus Em a escritura das tablas, segundo o texto bíblico Mas de la qual não aparecem huellas na estatua Então, como arreglarnos com esta composição Com vários borramientos, rechazos, nos recordes Billy Huberman señala Saber mirar uma imagem seria, em certo modo, volverse capaz de discernir o lugar onde arde O lugar onde sua atual beleza reserva um sitio a uma señal secreta Uma crise não apaciguada, um síntoma O lugar onde a ceniza não se ha enfriado E agrega O montagem será precisamente Uma das respostas fundamentais A esse problema de construção da historicidade Porque não está orientado sencillamente O montagem escapa a as teleologias Hace visíveis as supervivencias Os anacronismos Os encontros de temporalidades Contradictorias Que afetam a cada objeto Cada acontecimento Cada pessoa Cada gesto Então, o historiador Renuncia a contar Uma história Mas ao hacerlo Consigue mostrar Que a história Não é sem todas as complexidades do tempo Todos os estratos da arqueologia Todos os punteados do destino Fin da cita Por último Por que tendría que estropear o Moisés Pôndolem o nome? É uma broma E talvez não é de todo humano Carta Jones Do 6 de dezembro de 1914 Em outra Esta vez a Abraham O Moisés é anônimo Em parte por diversão Por outra parte Porque me dá vergonza Su manifesto de diletantismo Porque Mis dúvidas En cuanto ao resultado Son mais grandes Que de costumbre E se o publiquem É únicamente Por a presión da redação Freud Freud não só Não firma Su ensayo Sino que Dos vozes Surgen De um desdobramento De a voz anônima Que escreve Um suposto editor De la revista Habla como se Conociera De quem é o artículo Em uma página Justificando Su publicação Em A semejanza Do método De análisis De la escultura Con o método Psicoanalítico Sabemos hoje Que é esse párrafo Escrito por Freud Se há método Importa mais Que se escreve Que quem Lo faz Para dizer Esa voz Asignar É firmar Un lazo Entre o escritor E sua firma É personalizar O trazo De carácter único De um sinismo Irreductible A os outros En o seminário De identificación E a sesión Do 24 de enero De 62 Lacan Trabalha Sobre a huella Que deixa O sujeto E fala Del borramiento De la huella Propone Tres tiempos O primeiro La huella Del fa Como la La huella De alguém Un tempo Segundo O borramento De la huella O sujeto Borra a sua huella Pero para borrar Esta huella De partida Foi necessário Un sujeto O terceiro Tiempo O trazado De um ser nido Cito Se a huella É borrada O sujeto Rodea O lugar Con um ser nido Algo que Desde então Le concierne La marca Del lugar En que Ha encontrado La huella E bien Tienen aí O nacimiento Del significante Al animar La estatua Freud La hace bailar De esta operación Deja una huella Borrada Que está en la ausencia De firma Los tres asteriscos Son la marca De un impersonal Libera El texto De su nombre Lo aliviana Lo desprende De sentido Ex-profeso Años después De la publicación Freud Le escribe A Eduardo Weiss Lo cito Día tras día Durante tres solitarias Semanas De septiembre De 1913 Comete un desliz Por 1912 Eso es lo que Está en el inicio En la nota Introductoria De Strache Permanecí En la iglesia Frente a la estatua Estudiándola Miriéndola Y dibujándola Hasta que Me alumbró Esa comprensión Que expresé En mi ensayo Aunque solo sé Hacerlo En forma anónima Pasó mucho tiempo Antes Antes de que Elegi Y maras A este hijo No analítico ¿Estaba Freud Analizándose Con una estatua? Gracias Gracias Y ahora Empecemos Los debates Antes Agradecernos A los Componentes De la mesa Por sus Trabajos Tan Investigantes Y tan Primorosos Ahora Las preguntas Que quieren hacer Tenemos Ainda A unos Minutos Sí Puedes hablar Toda mesa Que achei Fantástica Incrível E Mas Vou começar Pelo que Me Afetou E que está Ainda me afetando Por isso Veio a falar Que foi a frase Do esculpir Na cicatriz Da Sônia Então eu fiz Uma linha de pensamento Através Através Essa fada Que marcou Bastante Que funciona Como o seguinte Ainda funciona Esculpir Da cicatriz Esculpir Do resto No resto Do outro No olhar O olhar Que se circunscreve Na arte O lugar Do outro Do pequeno Outro Ao grande Outro O lugar Do sublime Na visão De Deus Do pai Por que? Quando Depois tem uma Poesia também Para acabar Para falar Mas quando Eu lembrei Do esculpir Na cicatriz Seria esculpir Na marca Que o pai Deixou nela A cicatriz Do pai No corpo dela Então através Desse resto De carne Que o resto De cicatriz Que não é a mesma Carne da nossa pele Mas algo Diferente Que resta Que faz Sobra na pele Que Essa bala Me tocou E que me afetou Então agora Vem a poesia Sobre Esculpir Na cicatriz A história Nós E circunscrições De afetos Traços E marcas De uma Sublime Atriz Na investigação No ato Inscreve-se A lei Na escrita Na barra E na arte O gesto O gozo Aparece Conforme Formar De um objeto Objeto A objeto Que na sobra De sublime É o resto Muito bem Muito obrigado Eu quero Esse papel Então para a Magdalena Gostei muito De todos No mundo Desculpe Gostei muito Da mesa Toda E Muito Muito Elaborados Os trabalhos Achei muito bacana E Nessa ideia Do que faz E não faz caso Achei uma charla Mesmo De pensar Tanto O que faz Narrativa Também O que faz A história Não entende O que eu estou falando Não Você diz O que faz O que não faz caso O que faz O que não faz caso Dizendo inclusive Dessa expressão De não fazer Fazer caso Ser De não fazer caso Ser Não dá importância Como é que você disse Você lembra Deixa eu pegar Não obedecer Não obedecer Obrigada Isso Não acercar Não acercar Não obedecer E eu ouvi também Não sei se isso tem Em espanhol Mas Não fazer caso Também não fazer Disso um caso Uma narrativa Então não universalizar Mas também Não Não tornar isto Uma narrativa Mitológica Mítica Um mito Um romance Familiar Então Achei muito feliz A esse Não fazer caso Para poder ouvir Com alguma singularidade E ao mesmo tempo Não fazer disso Um standard Nem fazer disso Um romance Achei um pequeno achado Muito lindo É um comentário Não há outra pergunta Muito obrigado Por suas palavras Não sei se em português Também se produz Este sentido E sem sentido De não fazer caso Não obedecer Não? A desobedência Do caso Que, bom, Nos interpela E, bom, Nos leva A fazer Estos montagens E desmontagens Textuales De texto Em literatura Ou nas artes Em geral A escultura A pintura A pintura A verdade Não nos diz Tu debes ver isto No obedezcas No obedezcas Em não A saber Que puder Permitir que Emerga Uma verdade De quem A observa E isto é Transmissão De transmissibilidade Muito obrigada. Eu acho que todos nessa mesa forneceram para mim essa... Eu me senti interpretada no sentido que você disse que a interpretação não revela, ela desencadeia. Eu vou levar isso para fazer um comentário a partir da fala de uma paciente, mãe de duas filhas, ambas em análise, porque vivendo situações quase trágicas, as duas filhas. Então, ela me diz, a mais nova, que tem 12 anos, ela não gosta da terapeuta, porque a terapeuta fica o tempo inteiro perguntando sobre a infância. E daí eu percebi a ração da menina, que vive um momento de grande angústia, diante dessa terapeuta, que tem uma visão da história, entre as duas do caso, absolutamente equivocada. Porque não deixa, não deixa que da angústia, é que venha algo novo, o fragmento de verdade que vai possibilitar a construção da arte. Por isso que a mesa desencadeou em mim. Muito obrigada. Então, Cláudia, eu acho que isso está nos últimos textos do Black Real, ou seja, mais uns últimos textos dele. Isso, do desencadeamento pela interpretação, que a gente pode pensar como ato, e pelo equívoco, pelo equívoco, que atordoa, que divide. Então, eu acho que justamente para que possa ocorrer esse desencadeamento de outras questões. Aprecie-te bem. Você falou, em português, de uma menina de 12 anos. Não, 12. A mãe é que é minha paciente. Sim. Ela é que é um tanto da dificuldade, que a menina quer deixar o que ela chama de terapia, que quer deixar, porque ela tem uma angústia muito grande, e a terapeuta pergunta, e a sua infância? Como é que foi a sua infância? E a terapeuta, que é preciso morar. E eu, o que eu disse, que a terapeuta, eu disse sim. É, não é o caso de perguntar sobre a infância. Eu só falei isso. Porque não se tratava da menina comigo, mas da mãe dela. E da decisão de deixar aquela terapeuta. E que foi realmente a decisão que é essa. Deixar a terapeuta e pensar em outra pessoa. Claro. Queria corroborar se havia entendido, entendido o que é. Sim, absolutamente. Eu estou de acordo com isso. E me pareceu que essa cita de Lacan, de dizer que não revela, não é a verdade, mas que ela desencadena para uma chiquita. Aqui, eu falo de uma chiquita de 12 anos. E, efetivamente, é o ponto de passagem à tristeza. Em que isso há muita angústia. E a verdade tem consequência. O que é que um detalhe de uma escultura pode desencadear? Não é isso? Além disso, já todos vocês tocaram nisso. E eu trouxe essa pequena, não é nem uma vinheta, também um fragmento clínico. Tamanho da facete. Tamanho do que trabalhou a Magdalena e a sua psíquina. que me fez acordar quando Magdalena diz que a invisibilidade é invisível e fala das luzes e das líneas de opacidade no caso, me acordé do cuento de Hamthor Wakefield Nathaniel Hamthor é um escritor estadunidense que tem um cuento que é muito interessante que se chama Wakefield que é um individuo que se sustrae de sua vida se esconde e aí mira o acontecer de sua própria desaparición suposta pensando nisto de que na realidade essa seria uma mirada a mirada da que mira seria invisível no sentido também de que quanto de invisibilidade há nos corpos de Luís na mirada a seu próprio corpo porque há coisas invisíveis para nós em nosso próprio corpo só é capaz que a podemos imaginar e por outro lado isto que corroborar pensar o que Magdalena dice de que de la invisibilidade do caso do que não se pode ver do caso é um real que nunca é acessível mas está aí pensado pensando nesta condição de creo que Murakami habla de uma espécie de cámara invisível em algum lado essa invisibilidade tem que ver então gracias ótimo bom então então muitas graças por a mesa e por a participação e as duas todos os creio estarão hoje muito muito graças Obrigada. Obrigada. Obrigada.